Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fernando e hoje eu vou reagir ao clipe da Little Mix, Bound Back, que acabou de lançar, a música lançou A Meia Noite, alguma coisa assim. E sendo bem sincero, eu não gostei muito da música, a primeira vez que eu ouvi, já ouvi duas, já ouvi três, já ouvi quatro. Tá crescendo, mas ainda não é tipo, uou, aconteceu que nem na era Black Magic, do álbum Get Weird, foi a mesma coisa, eu odiei a música Black Magic e hoje eu amo, é tipo, uma minhas favoritas. Bom, saiu o vídeo, né, e agora eu vou reagir. Então, vamos lá. Tô ansioso pra ver como ficou esse vídeo, né, então... Vai ser tipo uma dollhouse. Vai, lindo! Olha a maquiagem da Perry, mano. Perry é uma... Jessie. Jessie. O que é essa calça da Liane? Vamos ver aí. Falei que tu gostou, mas eu sei quase cantar, né? Só essa parte, tá vendo? Jim. Olha lá, Rui, vai ser bonita. Ah, Rui, vai ser bonita. E aí, a maquiagem da Liane? Ah, Rui, vai ser bonita. 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 Gente, é muito legal. Muito, muito legal. Gente, esse cabelo tá lindo Isso é uma cobra? Não, é o cabelo É o cabelo? Uma corda Gente, a pele não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Gente, a pele não dá Essa roupa de animal print Maravilhosa Gente, o que é essa Jessie, pelo amor de Deus Eu adoro a pele de cabelo curto assim Vamos ver essa peruca, inclusive A Jade, mano Cadê o Galien? Amei Gosto de sapato a Jessie Então, eu gostei muito do vídeo O vídeo é muito bom A música começou a crescer um pouquinho a mais em mim, assim, por causa do vídeo Eu falei pra vocês E, mano, Perry, excelente, elegante, maravilhosa Jade Leanne Jessie A Jessie é a que mais me surpreende nos vídeos Porque, mano, ela é maravilhosa, sério Gosto muito das quatro Espero que vocês tenham gostado dessa reação Fiquei muito desapontado Quando eu escutei a música Eu falei Nossa Criei maior expectativa em cima da música Mas com o vídeo Dá aquele arzinho melhor Pra música Pelo menos pra mim Eu acho Que dá sempre Se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui embaixo Se inscreve no canal E se vocês tiverem alguma sugestão De vídeos Reações Que vocês queiram que eu faça Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou ler E... Isso Tchau